Fala galera, beleza? Vou mostrar pra vocês aí a versão mais atual aí de multimídia, né? Essa aqui é a mais nova aí, Octa-Core 4G RAM 64, é uma central Dual Canop, né? Que já vem com um sistema de giratório de volume aqui, deixando uma versão mais atrativa ali no painel do veículo, né? Ela dá em quase todos os veículos aí, né? É uma central com a tela dela Full HD, qualidade de toque dela também, uma qualidade de toque extremamente sensível, né? A qualidade de imagem dela é perfeita, né? Ela é uma central de 10,8 polegadas, que ela tem a moldura de 10 e 9 polegadas, então dá em praticamente quase todos os veículos aí. Essa versão mais nova, a central fica linda, linda, linda no painel, beleza? Essa aqui já é novidade, a gente já tá com ela aí a pronta entrega, tranquilo? Precisando, só falar pra gente, essa já vem com um sistema de interação CarPlay Android de alto sem fio, né? Uma central com entrada de câmera de ré, câmera frontal, câmera 360, a central, show, show de bola, galera. Precisando, só falar pra gente, a gente já tem uma pronta entrega aí pra vocês, beleza? Tem também 13 polegadas, a versão B-8, né? Que é bem parecida ali com as versões originais da marca, da nova marca aí de veículos elétricos. Tem a versão também padrão Mercedes, aquela versão bem alongada, beleza? Então as três versões e mais atuais, a gente já tá tendo pra vocês. Valeu!